E a INSS é com ele, Gilson Cardoso Alves, boa tarde pra você. Boa tarde, Jodevar, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Eu tenho a pergunta da Maria Aparecida, lá do senador Canedo, ela tem problemas cardíacos e teve o auxílio doença negado duas vezes, ela nunca pagou contribuição, ela quer saber se pode receber algum benefício? Olha só, Jodevar, se ela nunca recolheu para o regime geral de previdência social, então ela não tem direito ao auxílio doença, ela tem que fazer o agendamento de um amparo assistencial ao deficiente, para que seja concedida a ela esse amparo ao deficiente. A Lúcia Rodrigues Souza, de Aparecida e Aposentada, tem um namorado que também é aposentado, recebe pensão, quer saber se eles casarem, ele perde a pensão? Não, Luciana, o fato de contrair um novo casamento não perde a pensão que já recebia. Agora, se esse novo esposo vinha a falecer, aí sim ela fará a opção pelo benefício de maior valor. Sidney Pereira, de Aparecida Pergunta, paga a contribuição do INSS como vigilante há 18 anos, trabalhou também 8 anos no Exército. Ele quer saber o seguinte, esse período conta para o tempo de aposentadoria especial para a categoria dos vigilantes, que é de 25 anos? Olha só, se ele não tem o todo o tempo de 25 anos na categoria, na atividade especial, é feita a convenção dessa atividade em atividade comum, em que acresce esse tempo 40%. Digamos que ele tem 10 anos na atividade especial, é como se ele tivesse 14 anos na atividade comum. Somando tudo e der 35 anos, com qualquer idade, ele terá direito à aposentadoria. A Luana, de Santa Bárbara, disse que a mãe dela é cega de um olho, quer saber se tem direito ao auxílio doença. Se ela contribuir com o Regime Geral de Previdência Social, INSS, ou se ela for trabalhadora rural, ela pode estar ligando no 135 e fazendo o agendamento do auxílio doença. Mas tem a ver com a renda da pessoa? Isso. Agora, se ela não contribui com o Regime Geral de Previdência Social, existe o zamparo assistencial ao deficiente e ao idoso, que nesse caso são para aquelas pessoas que não contribuem com o INSS. E qual que é o requisito hoje? Que antes que essa família faça a inscrição no Cade Único, para depois ligar no 135 e fazer o agendamento desse benefício assistencial. Gilvani Oliveira de Souza sofreu um acidente, quebrou o fêmur e precisou de um tratamento. E a retirada do baço deu entrada no auxílio doença, mas o benefício foi negado. Ele diz aqui o seguinte, que a perita que atendeu não devolveu a documentação e os laudos que ele entregou. Está certo? É um direito dele ter esses documentos originais, que ele faça o requerimento junto à agência para que sejam devolvidos os originais. E se caso o INSS quiser arquivar, ele vai arquivar a cópia desses laudos. Até porque, por força do dispositivo constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito, ele, através de uma defensoria pública da União, ou ele mesmo, no setor de atermação da Justiça Federal, poderá provocar o poder judiciário para que analise esse caso concreto e, se ele tiver o direito, seja concedido o direito ao benefício. A Fernanda Rodrigues Barbosa está preocupada. Ela é pensionista, quer saber o que pode ser alterado com a proposta da reforma da Previdência. A proposta de emenda à Constituição, Luciana, que está em tramitação no Congresso Nacional, ela vai haver várias mudanças. Inclusive, não vai mais poder acumular pensão por morte com aposentadoria, seja por idade, por tempo de contribuição, por invalidez. Então, vai ter uma série de discussão junto à sociedade. E agora é hora de nós cobrarmos dos nossos deputados e senadores para que escolha o melhor para o nosso Brasil e também respeite o direito adquirido dos trabalhadores. Agora é o momento da boa notícia do INSS. Pessoas que ligaram para o Gil estão com os problemas resolvidos. Olha só. Adriana Petri da Silva, Patrícia de Souza, Raul Fernandes, o Celso Omar de Oliveira, Genésio Faleiro da Silva, o Eidila Borges Lima Costa e Edilma Lima Galvão. Todo mundo recebendo. Todo mundo recebendo, Jodevá. Igual o caso do senhor Raul. As pessoas que estiverem desempregadas, se elas forem receber seguro-desemprego, se elas quiserem contribuir com o INSS, elas têm que contribuir como facultativo. Por quê? Se ela faz a inscrição como contribuinte individual autônomo, aí dá problema de suspensão no seguro-desemprego. Então, quando for fazer esses recolhimentos, faça na condição de segurado facultativo desempregado para que não acarrete nenhum problema lá no recebimento do seguro-desemprego. Gilson Cardoso Alves, muito obrigada por mais essa participação de toda sexta-feira. Uma boa tarde, obrigada. Obrigado, Luciano. Obrigado, Jodevá. E um ótimo final de semana a todos. Para você também.